Eu sou a Lúcia, eu sou o Daniel, eu sou a Poliana, somos arte-educadores e estamos aqui para convidá-los a participar conosco do projeto de exposições enredadas para a terceira semana de arte-educação da Unesco. O tema da nossa exposição é a luz que revela a música. Se você é profissional de fotografia, professor, estudante ou mesmo bom observador, fotografe a música que acontece na sua cidade, no seu bairro ou perto de você e envie para a gente. Esperamos por você! Participem!